Olá, eu sou Renata Moutinho da Global Turp Network e hoje eu estou no High State Gold Club. Eles estão realizando a erificação que como eu expliquei no vídeo anterior, é a perfuração do sol para descomportar o mesmo. E depois da erificação, eles fazem a aplicação de areia nos buracos feitos durante a erificação. E uma outra técnica utilizada é a varredura dessa areia em todo o espaço onde ocorreu a erificação para melhorar a técnica.